Fala rapaziada da Poker Strategy, que quem vos fala é o KK Gustavo KK Estou aqui a fazer um novo vídeo pra vocês, de uma jogada bastante interessante Antes de começar o vídeo, quero recapitular aqui algumas coisas que se passaram Lembrando que eu sou um jogador de MTT e City Go Jogo MTT praticamente sábado e sexta-feira, alguns dias da sexta-feira Só esses dois dias da semana, que é o tempo que eu tenho livre E depois de ver alguns vídeos, artigos, tem cinco semanas mais ou menos que eu estou vendo vídeos e artigos Pegamos em torno de mais ou menos 5 a 6 FT's, mesas finais em torneios Sendo que ontem sábado 14 de julho a gente pegou duas mesas finais Um ano 2,20 com rebuy, 500 de capacidade Ficamos em segundo lugar Pegamos um heads up aí, complicado O cara tinha 3 milhões de fichas e eu em torno de 500 mil Mas assim, não deu Depois eu até posso fazer um vídeo pra demonstrar pra vocês como é que foi o torneio E farei E também pegamos a mesa final de um field gigantesco no The Big 550 De 6 mil pessoas aproximadamente Ficamos em sétimo lugar Infelizmente pegamos um card dead aí no final Da mesa final, que foi realmente crucial Mas enfim, foram ótimos resultados Deu aí mais ou menos 1k de premiação só ontem Então não tenho o que reclamar, não tenho o que me queixar de nada Agora, falando sobre o vídeo Aqui eu vou demonstrar uma jogada E eu quero deixar bem claro gente Que no momento que vocês vão adquirindo técnica Conhecimento do jogo Vocês tem que praticar isso na mesa Entendeu? Vocês tem que procurar fazer de tudo pra colocar o que vocês aprendem no jogo No ato ali, no game, entendeu? No live aqui do jogo Então Eu acredito no seguinte Que os dados estatísticos são muito importantes Com certeza Mas vale muito o metagame Que aconteceu antes de tudo daquela jogada Porque eu vejo muitas pessoas comentando Só o que se passou Que o qual foi horrível Mas não sabe o histórico da mão que teve O que aconteceu anteriormente Então tudo isso aí conta muito no jogo Entendeu? E você fazer uma Por exemplo Aqui essa mão é de leitura Você faz a leitura Mas você não tem a coragem Você não acredita no que você leu E foi o da mão Ou enfim Você faz a jogada Que você faz a leitura correta Mas não bate de acordo Não faz o que devia ter feito De acordo com a sua leitura É a mesma coisa De um atacante ter um bom chute E não querer chutar no gol Entendeu? Então se você Você acredita no que você está lendo Embasado em todos os moves Que já ocorreu Em todo o histórico do adversário Em todos os estéticos do adversário E você não faz a jogada Que pela leitura sua É a correta Então eu não entendo Por que você está Aprendendo teoria do jogo Entendeu? Se você não quer praticar a teoria Então eu não entendo Por que você Tem a teoria E você não Se você não pratica a teoria Então eu não entendo Por que você lê a teoria do jogo Então esse resumo aqui Nessa mão Entendeu? Eu acredito que vocês Têm que ter Autoconfiança Na hora que vocês vão fazer a jogada Entendeu? Que você realmente acredita No que você está lendo Por vezes você vai errar Mas é aí que está o grande jogador Ele vai rever a jogada E vai procurar saber O que aconteceu É... Para ele Ter errado naquela leitura Enfim É com os erros que se aprende Então vamos aqui A leitura Aqui a gente tem o jogador O Skiri Cat É o Skyri Cat Desculpa Da minha direita E é impressionante Como ele reclamou Dessa mão posteriormente Ele é um italiano Mas fala fluentemente português E inglês também É claro E a gente conversou Debateu da mão Bastante Ele falou que foi horrível A minha jogada Enfim Eu acho que assim Pode ser ruim para ele No caso Mas enfim O que acontece Eu vou botar aqui O Hold'em Manager Para rodar Isso aqui Opa Janela errada Esse aqui foi o que aconteceu O que aconteceu Esse stats dele aqui Nesse momento Já é posterior a mão Muito tempo depois Eu tinha em torneio dele Num momento De 60 mãos E ele tinha aqui Um steel Um roubo de blinds Vamos falar assim De 80% Aqui está marcando 67% Mas na hora tinha 80% Mas não foi só isso Que me fez decidir a jogada Isso também tem um fator interessante Ele é um VPIP De 30 barra 23 É um VPIP de 30 E um pré-flop race de 23% Então ele é um jogador Agressivo Eu coloco ele Mais ou menos agressivo Entendeu? Mas é um jogador Consideravelmente bom Pelas stats dele Entendeu? Um jogador que rouba Muita blinds Mas enfim Eu tinha observado Que ele faz Muita do que em bat Eu tinha observado Que ele é muito agressivo Entendeu? E ele roubava Diversas vezes blinds Então Nesse momento aqui Do game Eu resolvi fazer A ideia inicial Era float call Entendeu? Se ele me rezasse Para a flop Né? Vamos ver aqui Ele faz um raise Pre-flop De mais ou menos Duas vezes E nada Duas vezes em pouquinho Né? O valor da blind E aqui eu faço Call N2 Porque aqui Independente das minhas cartas Entendeu? Eu faria esse call Por float Eu quero ver O que ele tem Para me mostrar E quando é que a gente Deve fazer essa jogada A gente não vai fazer Essa jogada Quando o cara Está short Entendeu? Se o cara me reza Pre-flop E ele está short Provavelmente no flop Ele pode botar tudo E aí o seu N2 Aqui não vale nada É lixo Né? Mas aqui o que acontece A gente tinha É De novo a janela errada A gente tinha aqui Eu tinha 32 bebês Como vocês podem ver Aqui no vídeo E ele tinha 56 Então tinha Os dois tinham Grande volume De blinds Né? Então todo mundo Estava bem no torneio Né? E aqui eu sei Que ele faz esse raise Aqui pelo fato De ele roubar as blinds Com um range Muito grande Né? Um range larguíssimo Então eu dou call Iniciando Eu quero aqui Que eu quero pegar ele No float Né? Aqui o bordo Bate reais 2 e 3 Né? Ele beta Mais de meio pote Mostrando o que? É Mostrando força Né? Enfim Eu acho que Eu já vi ele fazer Esse 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 bet flop Aqui pesado Em outras mãos Entendeu? E aqui a gente inicia O float Né? A gente dá esse call Pra ver qual vai ser a reação dele Turn Pra ver se ele tá dando Esse bet aí De De blef Ou por valor Né? E aí o turn Vem um 7 Não altera nada Nosso jogo E ele dá check Aqui Ele me demonstrou Que ele inicialmente Tava fazendo essa mão Por blef Tá entendendo? O fato dele checar Turn É uma das inicia É uma das demonstrações Que ele tá blefando Entendeu? É uma das Vamos falar assim Que 80% dos casos Que ele tá blefando O que que eu faço? Eu faço Um terço do pote Por quê? Primeiro Eu quero controlar pote E mesmo que eu ache Que ele estiver blefando Eu talvez Esse um ponto Esse bet Faça ele Foldar a mão O que que ele me faz? Ele me dá um mini raise E aqui eu sinceramente Não acredito nesse mini raise Entendeu? Ele posterior a mão Ele falou que foi um misclick Ele falou que clicou De mini raise Sem querer Eu dou call E aqui eu dou call Por quê? Porque a partir desse momento Eu acho que meu par de dois Tem valor na mão Eu acredito fielmente Com a minha leitura Com o histórico desse jogador Com todo o envolvimento Das mãos anteriores Com o roubo de blinds Com o stack dele E tal Eu acho que realmente O meu dois Tá ganhando Entendeu? Por a leitura que eu tenho dele Ele faz esse raise Para a flop Com range muito largo Entendeu? Eu acho que ele dá Aquela sebete pesada No intuito De que eu foldasse a mão Como ele já tinha feito Anteriormente Em outras mãos O check turn dele Eu acho que foi Também realmente De eu não tenho nada Vamos ver se passa o River Aí Eu acerto alguma coisa Né? O River Vem um 8 E aqui pra mim Gente Pra mim Essa jogada Vocês podem até discordar de mim Mas essa jogada Pra mim É jogada de desespero Entendeu? Essa pra mim É jogada de desespero O cara não tem nada E ele chova Ele tá querendo Me forçar Foldar a mão Entendeu? Ele tá querendo Me forçar Foldar a mão Talvez se ele beta Aí Entendeu? Umas duas mil fichas Eu vou pensar Que o cara Tá betando por valor Por exemplo Se o cara tem Ice e 2 Vamos supor Ice e 3 Ice e rei Ice e dama Ice e x aqui Que ele acha Que ele tá na frente Por que que ele ia estourar o flop? Por que que ele ia no beta 2000 Querendo o call? Porque ele acha Que ele tá bem Ele acha Que ele tá na frente O chove pra mim Só me demonstra Que ele tá Que ele tá Que ele tá Tomando Ele tá errado Entendeu? Ele não tem nada E tá me forçando A foldar a mão E o que que eu faço? Eu acredito na minha leitura Entendeu, gente? Se por vezes vocês errarem Na leitura Retoma a mão Observe o que que foi feito Errado E o que que foi feito Errado E revê seus conceitos Com relação a leitura Eu realmente Eu dei esse call Porque eu achei Que meu 2 tava ganhando E no final Eu tava ganhando, né? O cara me falou Pô, você jogou Todo o seu torneio Num par de 2 No River Eu falei Cara, eu não joguei Meu torneio no par de 2 No River De acordo com a minha leitura O meu 2 Tinha o valor na mão Entendeu? Por todos os seus moves Os seus moves Que você fez na mão Principalmente esse show No River Que eu acho que é Jogada de desespero O cara tá tentando Te fazer foldar Entendeu? Pelo histórico Que ele tinha na mão Então foi tudo Um embasamento teórico Pra me dar esse call Aqui de par de 2, gente Tem pessoas que vão falar Que eu sou louco Não sei o que Tudo bem Se ele me vão falar Que ele acertou O 8 no River Gente, o João Bauer Não sei se vocês conhecem Ele foi segundo No torneio Do 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 L Do L 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 E pagou o cara com mais alto. Ele pagou o cara com mais alto. E o cara tinha rei alto. Ele estava na frente. Olha como o cara... Está vendo esses caras que despontam no poker? É o cara que confia no que ele está lendo. O cara que confia na sua leitura. Então, a partir de hoje, eu acho que você tem que procurar fazer isso. Você adquire a parte teórica. Você vê tudo o que está acontecendo. E confia no seu taco. Como é que um jogador vai ser bom se ele não confia no chute que ele tem? Se ele não confia na habilidade que ele tem? Quando é que esse cara vai ser bom? Que na hora de fazer o gol, o cara toca a bola. Entendeu? Você tem que ter confiança na sua leitura. Entendeu? E ele pagou. O João Bauer, ele pagou com o Ace High. Ele deu o call até o turn com o Ace High. Estava na frente. E, infelizmente, o turn bateu o rei do cara. E o cara acabou ganhando o torneio. Mas, assim, a leitura dele foi monstra. O cara dá o call com o Ace High. E assim como eu acho também que eu confiei na minha leitura. E dei o call com o par de dois, sim. Porque eu achei que o meu par de dois estava ganhando. E por que eu vou dar a mão? Se eu estou achando que o meu par de dois está ganhando. Deu o call. Puxa as fichas. Pronto. Entendeu? Bem, o cara acertou o River, o Kaká, Gustavo. A minha leitura estava perfeita. Ele acertou o River. Entendeu? A sua leitura foi certa. Até ele dar uma acertada no River e cagar. E levar o turnê. A minha paciência. Entendeu? Eu acho melhor você se sentir orgulho que você fez uma leitura correta. Né? E bola pra frente. Agora você não me faz um negócio. Pelo amor de Deus, gente. Você está de par de dama de mão. Bate o rei no flop. O cara está betando e você está dando um call. Você fala assim. A certeza que o cara tem o rei na mão. Aí no River você dá o call. O cara mostra o rei. E você perde com o pardão. Por que você está dando um call? Você fez a leitura correta. O cara tinha um rei. Foi o da mão. Não precisa o cara te mostrar a mão. Pra você saber que você fez a leitura correta. Não põe suas fichas no pano. Sabendo que você está perdendo. Isso é idiota. Isso é idiotice. Entendeu? Você sabe que você fez a leitura correta. Você acha que sua leitura está correta. De acordo com todos os dados que você adquiriu. História e tudo mais do cara. Sua leitura está correta. Foi o da mão, cara. Pelo amor de Deus. Não vai me pagar pra confirmar que sua leitura estava correta. E perder a mão. Entendeu? Vou finalizar esse vídeo aqui. Porque eu vou colocar outra mão aqui. Interessante também. Valeu. Comenta essa mão aí. Eu acho que é tranquila também. Viu?